Olá, bem-vindos ao meu canal! A receita de hoje é dessa deliciosa torta de limão. Olha que torta linda! E ela é feita com poucos ingredientes. Vocês vão amar! Vamos ao vídeo! Um pacote de bolacha tipo maisena, que nós vamos colocar no liquidificador e triturar até virar uma farofinha bem fininha, que é essa que vai ser a nossa massa. Eu vou colocando aos poucos para ficar bem trituradinha. Olha só como que fica! E vocês fazem esse mesmo passo a passo. Devagar vocês vão pondo aos poucos e triturando. Olha como que fica essa farinha bem fininha. Agora nós vamos acrescentar 3 colheres de sopa de margarina sem sal e vamos incorporar a margarina nessa farinha de bolacha. Vamos misturar bastante até ela formar uma massa consistência. Olha só que eu pego com a mão, amasso e agora nós vamos colocar em uma forma de fundo removível. Nós vamos espalhar toda essa massinha no fundo e na lateral da forma. Olha só! Agora nós vamos levar no forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos ao recheio. Uma lata de leite condensado. Nós vamos bater tudo no liquidificador, tá gente? Uma caixa de creme de leite. Suco de 4 limões eu estou usando. Se vocês preferirem um sabor do limão mais suave, é só diminuir a quantidade. Então vocês coloquem menos suco de limão. Até formar essa mousse bem cremosa. Olha que linda que ela fica! Já assou a nossa massa, deixamos ela esfriar e agora acrescentamos a nossa mousse de limão por cima e vamos levar à geladeira para gelar um pouco. Depois de gelada, nós vamos cobrir com chantilly. Eu estou usando um saco de confeitar e um bico pitanga. Aproveitando, se inscreva no meu canal, ative o sininho e compartilhe muito com seus amigos. Por cima da nossa torta, nós vamos finalizar com raspas de limão. Coloque a gosto. Se vocês não gostarem, não tem necessidade de colocar. E comente de que cidade vocês estão assistindo o meu vídeo. Deixe o like para ajudar o canal. Olha que linda que ficou a nossa torta. Eu vou cortar um pedaço para vocês verem. Essa mousse fica super cremosa. A massa é muito crocante. Uma sobremesa muito refrescante e deliciosa. Olha que linda que fica a fatia da nossa torta. Obrigada por ter assistido ao vídeo e até a nossa próxima receita. Tchau!